Olá meus amores, eu estava meio sumida, mas confesso que é porque os vídeos não tem tido joinhas de cada um que assiste o vídeo e nem comentários de cada pessoa também que assiste o vídeo, porque é muito sem graça e muito angustiante a gente se esforçar aqui para estar trazendo conteúdo, trazendo vídeo aqui para o canal e não ter retorno nos comentários, nos joinhas a gente fica meio triste e isso não nos motiva a gravar, mas como eu não aguento ficar muito tempo longe daqui alguém chega a gente, desculpa mas nesse vídeo eu quero te dizer que você não ligue para as opiniões das outras pessoas que te criticam que dizem que você não vai dar em nada, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não vai conseguir que você não vai avançar, porque você vai conseguir, você vai avançar, você vai voar alto e você é linda, lindo, do jeitinho que você é um super beijo, tchau